Paranoia 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 Música Eu sou policial Eu sou policial Música Feito das ruas, nas armas a mostra Oudando a vida, sem ser da liberdade Los paz de morte, falta da arma Teotando ofensão, perfeitos nós sem ter Música Eu sou o policial 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 Eu sou a vida humana Sempre pagando pelo sufro de uma guerra Sionista Sionista de uma guerra Sionista de um militar Sempre pagamento Música 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 Sou preso, protestado e libertado Idealismo, filato sem perdão Subindo em paz, lidando pra negar Sem finalidade, sem razão Todos mortos não reclamam Ele se vê na curidão Todos mortos não reclamam Só Ele se acuentarão Música A decadência é sistemática Política chamada defensiva Conversações para gerar a paz Só fazer acabar a guerra Música Todos mortos não reclamam Ele se vê na curidão Todos mortos não reclamam Só Ele se acuentarão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto